Olá meu povo, bom dia amigos e amigas, olha pessoal onde eu estou, estou no Lago Juvinho Mariano, de Esterro sabe quem não conhece o Esterro Paraíba, que fica o prédio da Caixa, do Caixinha e aqui fica o Lago Juvinho Mariano, que fica a feira de roupas e calçada, estacionamento lá na frente fica o mercado velho, vou pegar aqui por roupas e calçada aí vou lá no mercado, fazer um conteúdo aqui para quem é daqui que está fora matar saudade primeiro aí, está a hora, olha aí hoje eu não mandei alô não, não olhei os comentários direito, estava trabalhando muito olha lá o beco de avilazes, o alô fica para o próximo tá, no próximo eu vou mandar alô para todo mundo, opa, tudo bom? tudo bom olha aí, olha a quitanda, olha a quitanda, e aí João? olha a quitanda chama quitanda não, chama a muzanga a muzanga é de tudo aqui, interessante ele botou o nome de muzanga, muito bom aqui ó, cada chave linda de couro, chaveirinho botar no carro, de enfeite no carro, muito bom aqui ó, quartinho de barro, primeiro aí bom dia? tudo bom? olha a quartinha e aí? é o rei daqui, é o rei da muzanga, é o rei da muzanga hoje tem chapéu de couro da hora hoje aí é, de couro, de couro, não tem tudo é, primeira, primeira, primeira mesmo, muito bom aí, vamos ver aqui um pouco aqui esse movimento da feira aqui hoje aqui ó fica o setor de roupas e calçados sulancão, sulanca, sal aberto é o sulanca primeiro aí ó ao lado aqui fica onde eu já fiz o vídeo, curtas e verduras e aqui fica o sulancão aí ó muito bom, muita roupa roupa da hora aí comprar roupa pra ir pra festa carro de cana, o carro de cana carro de cana da pedra e aí? primeiro chove na pedra chove lá na pedra sempre chove sempre dá uma chuvadinha, de vez em quando né? de vez em quando não te lembra quando vocês trabalham lá ninguém anda naquela gaba criaram uma vida triste trabalhei muito tempo ali dentro do campo de gaba não era véi? era sujeito a maribona italiana esse aqui, esse aqui é a Alexandrina é vento e cultura chegou? é vento e cultura né? Alexandrina que é o nome da minha mãe é vento e cultura se você não achar você pesquisa a feira livre de desterro que ele sai tá aí você vê uma senhorinha lá bem branquinha pesquisa lá pesquisa lá e trem de animal o outro canal que eu também tenho uma feira a dois homenagem ao meu pai casa de bode de Santo Antônio casa de bode de Santo Antônio casa de bode de Santo Antônio aí no casa de bode a gente anuncia terreno, propriedade, sítio foi na pedra atravessada, posto João aqui no Anicípio anuncia de graça e bota no canal pra vender sabe? pra pagando o cara quiser tá? as horas do canal foi feito pra isso pra ajudar em desenvolvimento né? tá bom valeu, valeu, valeu tudo de bom aí pra vocês aí? valeu Alexandrina é venticultura bora 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 olha o vestido da madame olha o vestido da madame comprei o vestido pra dar a sogra esse é o vestido da sogra e esse aqui é o da patroa olha o pessoal que fica o mercado velho vou entrar por uma porta de lado aqui vou entrar por uma porta de lado aqui roupa de calçado olha aí ó primeira, 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 primeira primeira feira da banana feira da banana não tem quais banana essa hora já acabou essa hora filmar aqui filmar aqui o mercado passava na banca de doce banca de divar zeta de divar tchurururururururu você vai tới a esperança de te ver que encontrar eit quality Mercado Velho Mercado Central Foi feito aqui pra Pra botar os comerciantes aqui Mas os comerciantes não quiseram Muito bom o mercado aqui, o Mercadão Restaurante de Leca, Leca de Divá Restaurante de Leca, Leca de Divá Almoço Olha aí Faz muitos anos de Leca Vendo lanche, café, almoço Mercado público de desterro A maioria saiu daqui e foi pro meio da rua Lá no meio da rua Não quiser trabalhar aqui dentro não E aí Primeira Cadê Zé? A banca de Zé de Divá Banca do quebra-queixo Na verdade eu não sei como é o nome desse Desse mercado aqui O nome dele eu não sei não Consertador de relógio Olha aí, primeiro Conserta relógio, alicate O relógio chegar aqui, troca o relógio no outro, faz a torna Receba a torna Eu digo, eu chego com o relógio aqui, faça a torna, né? Da hora aí, primeira Tem variedade de oriente, rapaz Tem esse relógio tudo que funciona ainda, né? Primeira Meu sonho na vida foi comprar um relógio oriente É bom Trabalhei aí na faixa de uns seis meses no motor de agrava, até que comprei Muito bom Valeu, valeu Tudo bem que tá pertinho, né? É Aqui fica o setor restaurante Vem da moça Mais um relógioeiro aqui, ó Olha aí Tá mantendo o conserto de relógio A mola alicate, a mola Muita coisa Aqui anda a turma Baturrango Oi! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.